E a reportagem do Rápido no Ar está no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na cidade de Limeira. Porque na noite desta terça-feira, acontece uma assembleia entre os funcionários do SAMU e os representantes do Sindicel. Eles decidem se o SAMU vai ou não parar. Poxa, ele não está dando valor para os funcionários que estão aqui. É a minoria. A minoria que reclama lá por causa da alimentação está ruim, vai deixando. A minoria que reclama por causa do que é um dia a mais do plantão de 30 dias, que às vezes a gente faz termos 31, ou no feriado, ou no domingo que nós viemos aqui, no Natal, a gente deixa de ficar com a família e vem aqui trabalhar. 12 horas aqui, com amor e polícia aqui. O slogan dele é que tem que fazer ao contrário. Ele falou que ele gasta um milhão. Se ele gastar um milhão salvando uma vida, ele está satisfeito. Então, nós vamos falar para ele ao contrário. Nós não queremos um milhão. Mais um milhão de vida a gente pode salvar. E durante a assembleia, a nossa reportagem pediu para que os funcionários pegassem as marmitas que estavam na geladeira. O que foi constatado por todos é um forte odor. Humanamente falando, é impossível comer uma marmita como essa. Essas aqui são as marmitas de vocês. A gente pode pegar e levar para lá para mostrar para todo mundo. Comida cheirando de mal. Você comprou esse lanche? Comprei. Não tem condição de comer a marmita? Não tem condição. E aí você teve um gasto a mais do seu pagamento para comprar esse sanduíche? Isso mesmo. Agora vai sair do meu bolso. Diante de todos os fatos constatados, os funcionários decidiram. Se a prefeitura não tomar uma atitude dentro de 72 horas, eles irão parar. Então, o sindicato vai protocolar um aviso de greve que em 72 horas os trabalhadores podem parar. É isso aí. É isso aí com a gente.